Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gorok aqui naquela do Zang e graças ao meu vizinho aqui provavelmente vocês vão acabar ouvindo alguma coisa de fundo porque meu vizinho sexta-feira ele é incrível, é como se a balada fosse a rua inteira pra ele Enfim... Bom, eu falei que ia fazer o exército aqui do Gorok bem porradeiro né então falta colocar três dinossauros aqui com o espaço que sobrou É... Aqui do outro lado a gente tá atacando as reis da tumba com o nosso Carnossauro abençoado aqui e os exércitos de Calangos do Eltrak e do Croner e vamos seguir esse caminho aqui, a gente vai pegando as dades Escudo encantado, à frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis Beleza Tá aqui com o Croner e já pode atacar aqui o olho da Pantera eu acho né, a gente alcança Vou vir aqui e pegar essa cidade aqui de Alcalabaj Tem presença militar aqui, de cinco então acho que eles não estão se reforçando muito bem a região ainda Então começo colocando aqui esse aqui de dinheiro, embora eu nem vá precisar dinheiro agora então põe de crescimento É porque essa província aqui vai demorar para recuperar meu exército É que não tem ninguém então Vamos recuperar o exército aqui que vai ser mais rápido Eu perdi um calango ali, sei lá como É alma de dragão É alma de dragão É alma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e arranjadas de fogo Arquivista do grande plano Esse aqui acho que eu já li Sim, esse último estratégia está de acordo com o grande plano Os ancestrais que eram contentes, aumentou a linha de visão Tá, recruta aqui um calão camaleão Cadê o calão camaleão? Cadê o calão camaleão? Aqui, dois turnos Tatei pedir para o exército praticamente Vamos colocar o Cronar aqui em um Carnossauro também Ah, eu não li aqui o... Esses cenários predadores são os maiores caçadores das selvas e os aterrorizam desde o alvorado da existência Aqui... Colocar os inimigos Melhor aqui esse porto Espeta a Zuna É quando você está melhorando a construção fica piscando assim, a gente sabia não Mais um detalhe aí que a gente descobre agora jogando Eita, mas esse meu vizinho é incrível a gente Já falei mil vezes, se alguém quiser vir a pegar ele aqui e levar para casa Vai ser muitas horas de entretenimento para a sua alegria Então, fique à vontade, tá? Bom... Depois isso aqui já vai estar tudo construído que eu quero, né? Aí a gente pode pegar aí os dinossauros que faltam só Por short eu ainda tenho a foto salva aqui dos senhores que faltam montar exército Dois carnossauros, duas artilheiras de luz, acho que é isso que falta colocar lá Será que eu já não coloquei? Acho que eu coloquei Enfim Só lembrando aí para quem não sabe ainda, eu estou fazendo live agora no site chamado DLive Tem aplicativo no celular também, caso você prefira me assistir pelo celular Então eu estou fazendo live tanto lá e no YouTube ao mesmo tempo Mas, se você assistir pela DLive é mais fácil de você ajudar a stream Porque aqui no YouTube, no caso, a gente usava o Loots, né? No caso, esse site do DLive tem um sistema de doação que você ganha os pontos para doar Conforme você vai assistindo, então vamos supor, você está aí assistindo a live E tem um baúzinho que vai enchendo Quando esse baúzinho encher, você clica nele e você vai ganhar uma moedinha Você pode doar essa moeda para o stream ou guardar e doar várias de uma vez só Aí aparece o alerta na tela e tudo E isso dá uma renda melhor que o Loots, no caso Então se você quiser ajudar bastante os vídeos ao vivo aí Eu super agradeço se você puder assistir pela DLive E fazer o uso dessa ferramenta das moedinhas Que no caso é chamada de limão Você doa limões para o streamer Será que esses homens ferramão vão me atacar? Sequência do estoicismo A mais sábia das raças não se importa com a grande mutabilidade da dor e da sorte Ok Melhor aqui o Porto de Skeg Pode pôr a grande praça aqui que a gente tem que liberar a tecnologia, né? O Goroque aqui, agora que liberou os espaços que faltam Vamos colocar aqui Um Stegodonte antigo Mais um Kroxigor Cadê o Kroxigor? Aqui Esse não é de gênero abençoado, mas de boa E um Carnossauro Esse é o exército final aí do Goroque Vai ficar desse jeito, não pretendo mudar mais nada Pelo Global que se a gente pegar o Carnossauro vai demorar Praticamente a mesma coisa se a gente fosse recrutado local Só fica mais caro, né? E no caso são dois Carnossauros para esse exército aqui Então vai ficar um tempo parado aí Que é três turnos para recrutar um Carnossauro aqui Então demoraria seis de qualquer jeito Mesmo que eu pegasse Global Ou Local E tem um Stegodonte antigo também, né? Se eu não estou enganado Dois Carnossauros Dois Atireiras de Luz Que eu já peguei Três Montadores de Terradontes No caso eu coloquei mais um aqui para fechar, né? Ok, acho que é só isso Dois Carnossauros Dois Atireiras de Luz Três Montadores de Terradontes Três Carano Camaleão E o resto Infantaria de Camaleão Que eu falei que ia esperar pegar os escolhidos de Sotec aqui Que no caso são esses Então vamos pegar aqui quatro deles Para fechar esse exército Beleza Aqui vamos continuar expandindo aqui para cima dos rios da tumba, né? Na verdade isso aqui vai esperar um pouquinho ainda Esses vampiros aqui Essa é a única cidade deles? É Então a gente vai destruir esses vampiros aqui também Vamos se aproximando aqui Mas tem um exército bem interessante aí Vinte unidades Um monte de carruagem Onze na guarnição Vai ser um bom aquecimento aqui para o exército do Eutakaki Mas pode estar aqui essa presença militar dos reis da tumba também, né? Talvez seja melhor atacar Firuz e Alhaik primeiro Alhaik está com vinte de guarnição E tem construção importante ali também Estamos chegando ao Goroque Estamos chegando ao Goroque Ou Goroque não Eu sempre confundo, velho Estamos chegando ao Kroger O Kroger Que é o Kroger Ele meio que faz fronteira ali com a cor de Libras, né? Então ela é um potencial inimigo para ele desde o começo da campanha Agora se o Kroger for destruído aí eu vou ter que tentar libertar ele, né? Se a facção pegar a cidade dele Não sei se ele está sendo atacado Só vamos descobrir quando a gente chegar lá Então como eu estava dizendo É uma plataforma muito boa No quesito comparado com a Twitch, né? Que eu já tentei fazer live na Twitch Eu gostei bem mais dessa E pelo que a galera falou das primeiras lives que eu fiz lá Também estão gostando da plataforma Então é bem legal E como ela é nova ainda Então é um cenário perfeito para eu, no caso, com um canal pequeno Crescer, né? Então eu conto com a ajuda de vocês lá, gente Para a gente fazer live Caso você queira saber quando eu vou fazer live Entre no Discord aqui do canal Tem o link aí na descrição Eu sempre aviso lá quando eu for começar a live Ou eu esqueço e aviso um pouco depois Mas eu aviso Então enfim, entra lá Mesmo que você não vai interagir muito Mas o legal é você interagir com a galera, né? Os outros inscritos Jogar junto alguma coisa até Ou jogar comigo, quem sabe? Então entra lá para você ficar ligado Quando eu vou começar a fazer live Mas provavelmente você vai receber notificação também Quando eu começar a fazer live, né? Mas em todo caso Caso o YouTube ou o DLive não notifique Eu vou avisar vocês Essa rebelião do gringo ali Tá muito estranha As igoragens ancestrais Que era esse aqui, né? Não é isso, as igoragens ancestrais Não, esse aqui é É só dar alguns bônus aí Quero pegar esse bônus logo aqui Desse marco Melhor marco, velho De longe é o melhor marco que eu já vi Calando subiu de level aqui Vamos colocar... Pode ser oportunista É, não tem nem como abafar mais do que eu já faço aqui Para abafar o som desse vizinho, gente Então caso você esteja incomodando vocês Peço desculpas, tá? Aí realmente não tem o que fazer É, eu vou atacar a Cambry primeiro, gente Porque é melhor Enfim Tive que dar um pause aqui Porque me chamaram aqui em casa Sabe como é, né? Quando eu moro sozinho Então qualquer coisa tem que estar atento aqui Ahn... Com esse dinheiro que sobrou Acho que é só ficar melhorando o pilar mesmo Agora Isso aqui já está melhorando Aqui está construindo também Aqui ainda não dá para melhorar para nível 4 Aqui vai melhorar a cidade Então Croner Não mexi você ainda Então Vamos para... Bom, Bel Aliad é que está mais perto aqui, né? Não tem essa aqui na real Vamos para essa aqui primeiro É o Calabad Vamos construir aqui Um negócio de renda Passa o turno Até fechar a foto que já é, né? Porque já montei o exército de todo mundo que faltava Só falta terminar de recrutar E já era Pior que gravar com esse som do meu vizinho do fundo, velho Nossa, me deixa muito estressado, cara Ver que o cara não tem nenhum semancol Com os avizinhanças, né? O cara põe uma música no último Som estourando na caixa Só para incomodar mesmo E ele acha o máximo isso Acho incrível o ser humano chegar a esse ponto Mas está bom, né? Cada um com suas loucuras aí Provavelmente não alcanço eles voltando para atacar, né? Aí junto depois o som do meu vizinho O som dos meus cachorros Aí o som de alguém gritando na casa aqui Aí vem caminhão Aí nossa, velho Minha mente vai para o espaço Com esses barulhos externos, velho Meu sonho é ter aquela sala anti-ruído, tá ligado? Para poder fazer minhas coisas em paz Sem ter ninguém incomodando Vai sair bem lá para frente, né? Isso aí demora para conseguir montar Eu lembro que tinha um lugar que eu trabalhava Uma faculdade Que lá tinha a sala do estúdio de rádio, né? E o estúdio de rádio tinha aquela parede acolchoada Que abafa o som Na senta que eu estava lá Você não escutava nenhum som externo Era a melhor sensação do mundo Senta lá, faz o que você tem que fazer Depois você sai e volta para o caos do mundo Mas é muito bom, velho Trabalhar com silêncio é uma coisa maravilhosa Pelo menos para mim, né? Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar com música alta Enfim Mas eu sempre preferi o silêncio Olha, vocês realmente vão querer atacar a Skag, velho? Não entendo qual é a deszuma esfera Procrastinador Pensar Não é o mesmo que fazer Não é o mesmo que fazer Não é o mesmo que fazer Daqui a pouco ele perde essa atributa aí É só porque ele está lá parado na cidade lá Enquanto a gente está esperando a vez dele de recrutamento Não é o mesmo que fazer Não é o mesmo que fazer Não é o mesmo que fazer O veneno do sapo vagalume Sapo vagalume Imagina um sapo vagalume Extraído das glândulas letais de um sapo vagalume Esse veneno transforma até mesmo O menor arranhão em uma ferida fatal Ataque de magia e ataque de veneno Caraca, velho Tá, vamos colocar aqui Para melhorar a guarda do tempo de novo, né? Eu realmente não alcanço eles Que é uma pena Bom, se eu pegar essa aqui Ao Raik ia ajudar bastante, né? E eles estão trazendo mais exércitos aqui Porque tem presença militar Eu vou fazer o ritual aqui Que causa desgaste nos exércitos Ou de inimigos do meu território Para atrapalhar eles Se eu pegar o Raik aqui Vai ser tudo nos meus territórios, né? Essa parte aqui Então se ele pisar Ele vai tomar atrição Então vou colocar aqui Vassal Arcano Com 5 de guarnição não vai dar para fazer nada mesmo, né? Mas se eu vim para cima aqui Talvez ele traga o exército para cima de mim Então vamos ver Eu realmente não gostaria de perder minha cidade Um turno para o Gorok ficar pronto Aí ele já vai lá para o deserto também Opa, não foi você que subiu de level Foi esse carinha aqui Coloca... Vida Bom, aqui já está tudo melhorado De reduzir a manutenção A gente pode melhorar aqui o negócio só de guarnição, né? Colocar aqui um desse aqui que aumenta a renda da região inteira E passo de turno E passo de turno Hoje ainda estou gravando meio tarde Porque eu estava fora de casa E estou meio que gravando fora do horário que eu gravo normalmente Aí estou tendo que ainda... Acho que hoje não vai dar para gravar até 15 episódios, infelizmente Tem que gravar dois pelo menos Para se não vai atrasar muito a live do dia E ir atrasar a live em uma sexta-feira Que é hoje o dia que eu estou gravando É triste, né? Para a galera que está em casa aí O Balas da Mundi apanhou aí Para... Acho que esse cara aqui é o... Como é que era o nome dele, velho? Esqueci Usei ele na minha campanha Ele tinha essa espada aí bizarra Pegou o povoado, ok Não está interessado em incomodar E já está indo para a Lachieck Alcanço de movimento dos reis da tumba É um negócio impressionante, velho Para alcançar é bem difícil Então, mais uma vez, desculpa pelo som do vizinho Que não tem como eu bafar mais Minha janela está fechada As duas portas da janela Está tudo fechado na casa Então não tem... No meu quarto aqui pelo menos Então não tem som vindo Além da minha janela É todo esse som alto que vocês escutam de fundo É da minha janela com duas portas fechadas Então, é... Realmente não tem o que fazer Quando o cara quer se incomodar ele consegue Aí eu vou lá fora Fui lá fora quase agora, né? Vou lá observar o que o cidadão está fazendo Para estar com uma música nesse volume Aí o cara está lá brisando, olhando para o teto Dançando Tipo... Como se ele tivesse 10 pessoas ali dançando com ele Ele está dançando sozinho, mano É louco Além de gostar de ouvir música Num período de ficar surdo Porque ele só grita, né? Então ele já é surdo É tratado de pai É tratado de pai, está maluco Aí fica lá dançando sozinho e gritando Ok, Gorok Sua vez de enfrentar as tempestades aqui Três turnos para montar esse exército aqui Bom, para você eu vou deixar aqui duas guardas do templo já, né? No esquema Agora parece que eu alcanço ele Então vamos atacar ele aqui Eu vou lutar essa batalha Então... Vamos salvar aqui E bora lá Ok, começamos com 15 eventos de magia Vou tentar pegar um pouquinho mais aqui Eles têm bastante cavalaria Que é a maior parte do problema aqui que eu vou ter Vou colocar todos aqui os terradontes nesse lado É... Esse aqui também está no terradontes Mas como ele ataca corpo a corpo Não vou colocar ele lá perto com o restante, né? Fica aqui vocês Vocês aqui Vocês para reforçar aqui Vocês aqui atrás Vai ter que tentar pegar uma descida dessa dona Vai ter que ir um pouquinho mais para frente Porque essa parte aqui é ruim de... De defender com o arqueiro, né? Então o Croc segura esse aqui aqui nas laterais Para reforçar as linhas de frente O CES aqui de montaria fica aqui E o Eltrack aqui no meio Para ajudar a defender aí Então a gente vai pegar toda essa galera aqui E avançar um pouquinho para frente Olha, nessa descida Vamos começar a incomodar eles lá Para eles virem para cima Então cada um de vocês aqui, ó Pega uma cavalaria Super de boa Eles não tem porta-almas nem nada Só vão ficar tomando dano Até que eles decidam vir para cima Até passar ali para dar uma bombardeada neles Essas bombas quando aplicadas devidamente Dá um dano considerável Então aqui, dois grupos Vamos Pode explodir todo mundo agora Vem vocês aqui agora Mais uma aplicação de bombas É, muito cuidado aí com os arqueiros deles Que os bichos são... Catiços Essa bomba deles dá muito mais dano, convenhamos Pode pegar aqui os dois Esse grupo de arqueiros Só eles estão aqui para incomodar a gente Agora vem vocês aqui explodir Vocês também podem vindo aqui Tirei motos caramuchos de todo mundo, né? Então beleza Pode vir pegar a cavalaria deles aqui Pega aqui essa galera toda junto aqui, ó Eu não sei o que eles arremessam de diferente Mas a bomba deles é muito mais forte Tem desses a galera aqui ainda Vem para cá O Carnossauro vai se divertir Dá uma olhada no nosso Carnossauro Que eles estão com umas cores bem bonitas aqui nesse mod Beleza Então vamos mandar todo mundo para cima aqui agora Porque... Não precisamos mais esperar, né? Vamos aqui para cima dessa galera aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu vou pegar aqui para brigar com o senhor deles Nosso caralho vem para cá Vocês vêm aqui E aqui E aqui Os Sanberron Vem aqui no Minas? Vamos seguir' dervindo Só de volta pra iniciação Tem mais aqui na real né A raiz Pode estar pegando corp a cor pra ela Que eles conseguem tranquilamente Ahn, não tem nenhuma Infantilidade nossa perdendo pra valer, então cura qualquer uma aí. Temos aqui uns Skinks, uns calantes que estão apanhando. Vamos dar uma força neles lá. Aventa a Cavalaria né. Derreteiro aí, vou pegar essa galera aqui agora. Só explosivo na cara. Quer ou tá? Tanto explosivo que até derrete. E acabou. Muito bom. Falei que ia ser um bom aquecimento. Ok, vamos terminar pra ganhar experiência aqui. Tambor do Campo de Guerra. A batida desse tambor dá uma certa sensação de guerra. Umidade passiva. Interessante. Seria melhor se afetar as unidades aí em volta. Aparentemente é só para as unidades que... Que estão com a bandeira. Chuva de Dardos. Interessante hein. Afeta os aliados ao alcance. Diminuindo a recarga e aumenta a precisão. Interessante hein. Mas calma. Vamos colocar primeiro aqui Supply Chain. Comenta a munição aí ao defender cercos e reposição. E seguimos aí os nossos objetivos. Tá, eles estão com outro exército aqui por perto em algum lugar. Não sei aonde. De qualquer forma a gente vai seguindo aí pra ir pra cima deles. É que mesmo sem cobrar tributo tá difícil porque... Tem corrupção aqui né. Os vampiros deram esse favor pra gente. Passo turno de novo. Se tivesse mais cedo e meu vizinho já tivesse com essas músicas no fundo assim. Eu nem estaria gravando. Eu ia esperar um pouco ver se ele desliga né. Ver se... Ver se cansa de ficar surdo um pouco. Se começa a bater uma dor de cabeça nele. Pra ver se ele para. Aí mais tarde eu tentaria gravar. Mas como já tá quase na hora de começar a fazer live. Então não dá pra parar né. Infelizmente. Mas um episódio ou outro. A gente sempre vai ter a presença ilustre desse cidadão aí de bem. Que adora até acompanhar os vídeos. Começar a brotar os exércitos reis da tumba. Um já foi né. E aparentemente eles fizeram o ritual lá do... Das empestadas de areia né. Eu acho. Eu acho. Ou não. Eu acho que só um tornado ali. Um. 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 E aí. Se vocês vão querer me atacar ou não, só ficam passeando por perto né. Vai lá, vai embora... O construtor construiu sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados. Esteve para a gente das regiões acompanhando o andamento das construções. Terrenhaowin. Vai descendo aí, Gorok. Temos umas batalhas pela frente aí. A gente pode fazer outra emboscada aqui né. Tentar fazer uma emboscada para pegar eles de surpresa. Afinal por isso que é uma emboscada. Pode tentar fazer outra aqui também ó. Eles ainda tem algum exército escondido aqui. Vamos fazer a emboscada. Eu só estou com 2 erros no momento né. Mas depois que chegar o resto aqui... Eles estão ferrados. Olha por que ele já está estável. Tem muito dinheiro, não sei com o que gastar. Bom, aqui com Meltis eu vou tirar essa galera aqui. A gente vai pegar aqui mais 2 guardas do templo. Não, não é essa. É... Essa aqui né. 2 guardas do templo. Fechando em 4 com o total. A gente vai pegar 2 esterodontes antigos. 2 bastiodontes. 2 bastiodontes de cura. Vamos pegar 4 chifrudos. Sobra... 3 espaços. No caso seria 3 artilharia... 3... Infantilharia de projeto. É... Acho que eu vou pegar 3 desses. Aí um exército deveras decente. Não tem nenhum herói que eu não tenha pego né. Dos que eu já... Assassino eu peguei. Chefe calango de cristal vermelho eu peguei. Tem só varia arma. Chefe calango eu peguei. Veterano Marcado eu peguei. E o Scriba aqui eu também já peguei. Então... Já estou com todos. Na verdade ao invés dos chifrutos eu podia focar mais em... Terradontes aqui né. Mas já tem bastante exército de Terradontes. Vamos focar nos chifrutos mesmo. São bem interessantes. Melhor a muralha aqui. Melhor a muralha aqui. Não tem dinheiro mais. Construção danificada? Onde mano? Ah tá. Não tem dinheiro para reparar agora não. Então aguenta aí. Até para de cobrar tributo aí que negócio está complicado. Passemos o turno. Achei que a teia geomântica se espalhava de um continente para o outro. Tirem indo para cima da cidade da Morath. Acho que é a única que ela tem. Espero que ele consiga destruir ela. A Lifanar chegando perto de uma esfera. Muito bem. Que lindo aqui não. Tem que entender. Que lindo aqui. Tem que tentar destruir ela. É muito bem. Aparentemente ele não caiu na minha pegadinha, porque a emboscada foi frustrada, complicado. Esse ritual aumenta 10% a chance de fazer emboscada. Está aí o nosso parceiro de campanha, Cetra, veio de longe para tentar defender a cidade dele. Mas acho que ele vai se ferrar um pouquinho, porque a emboscada não foi ativada aqui. Mais uma vez deixa eu fazer uma pausa aqui. Dia difícil hoje, dia difícil. Uma esfera pedindo paz é um negócio muito engraçado, né? Você imagina vir um diplomata deles pedindo paz? Chega um diplomata na sua casa ali e ele pedindo paz. Os homens lagartos não se cansam facilmente. Essa sequência garante o vigor necessário a todas as gênesis de Sauros. Boa! Temos esse aqui agora, né? Crescimento, Imaculada... É, faltava só essa condição mesmo. Ordem Pública. Agora temos todas liberadas. Vamos colocar aqui Imaculada para toda facção. Interessante. Agora que a gente tem esse bônus de... Nossa, sério que não alcança, velho. Sério? Com um bônus de 10% antes deles... Ah, sei lá, velho. Veterana aqui, vamos colocar... Defesa corpo a corpo. Vamos atacar o Seteca aqui. É uma batalha com muralha, mas a gente vai lutar. Então vamos lá. Ok, começamos com 6 eventos de magia. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui. A gente vai ter que atacar por perto do portão aqui, né? Pela quantidade de dinossauros que a gente tem. Então vamos juntar a galera aqui. Na verdade é aqui, né? Vocês vão colocar um pouco mais para trás para ver se a gente consegue acertar esse... Esse muro. Crocs e Gores também vão quebrar o portão com a gente. Vai ser um cerco bem porradeiro aí no portão deles. O veterano fica aqui. Vocês aqui e os camaleões esperem aqui atrás. Começa, pause... Todo mundo aqui... Vem quebrar o portão. Vocês podem tentar começar já atirando neles. O veterano marcado sobe aqui. Vocês aqui... 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 E aqui... Tem os rebanhos da perdição para usar, então vamos lá. Os camaleões podem ficar desse lado aqui. O que é isso aqui? Abutris. É uma ameaça intensa para mim. Rebanho da perdição aqui em todos os grupos do portão. Vamos jogar uma bola de fogo ali naquela galera. Uma bola de fogo slow motion. Pelo menos acertou um, né? Vamos ver o que o cetro vai ter para me parar aí, velho. Porque... Está vindo pouca coisa para ele aqui, eu acho. Fiquem aqui vocês. Estou bom aqui em camaleões. Estou bom aqui em camaleões. Vocês aguentam o tranque se precisar brigar. É... Se você decidir de botar a escala, vocês ferram todo mundo, velho. Estou bom aqui em camaleões. 86% Vamos entrar aqui. Está a hora da festa. E agora eu vou te colocar em camaleões. Outro O cetro já está aqui no meio. Esse é o atacante. O arqueiro tentando me defender aqui, mas não vai conseguir não. Você pode descer aqui. Os arqueiros tentando me defender aqui, mas não vão conseguir. Você pode descer aqui se estão brigando com nenhum grupo. Aqui tá um pouco mais difícil de a gente descer pra ajudar Mas daqui a pouco vai dar Mais um rebanho da perdição aqui em todos os grupos Vocês podem tentar atirar aqui, ó Essas arquinhas aqui de trás Só atirar por cima aí, pô Parece que eu vou mandar vocês pra cima Mas eu acho que eles conseguem atirar Vocês atirem em movimento, não atira? Ah, tem que ficar parado Isso não é um problema Vem pra cá, eles já perderam o suficiente pra Envocar os unshabits Será que eu tô machucando bastante eles? Tô até com dó 10 segundos pro mais um Mais um rebanho da perdição Só não posso super lançar ainda Vamos esperar um pouco pra super lançar esse aqui Não pode se jogar aí, guarda-tempo Não precisa ficar acanhada não Você também vem pra cá Não precisa ficar acanhada não Bom, dando arma e armadura pra todo mundo aqui Cura aqui os carnosauros Cura aqui os carnosauros Vamos tentar atirar os carnosauros de cima do Seteca aqui Porque tá conseguindo fugir do meu senhor E eu queria saber como Não vai incomodar essas arqueiras aqui um pouquinho vai Se bem que tem viagens nelecaras então deixa quietos Tá derretendo aqui finalmente as unidades Cura aqui Derrete, 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 derrete Beleza, desce aqui Mais um rebanho da perdição aí Porque eu sei que vocês adoraram essa habilidade Cura que segures Entra aí É, não dá pra solar o Seteca não O bicho é sinistro Eu já não estou solando ele Tem tanta coisa acontecendo aqui Eu tenho que super lançar isso aqui pra pegar em todo mundo então deixa Bom Calanques e camaleões podem ficar aqui no meio Tentem acertar quem vocês conseguirem aí Cura aqui o general de vocês Uma bolita de fogo aqui Uma bolita de fogo aqui Uma bolita de fogo aqui Agora do tempo que se machucou muito Volta Não quero ninguém totalmente ferido aqui O Seteca nem se abala Ele nem está na carro ordem dos deuses Ainda passar reta aí o Cura que segura Tem ninguém pedindo vocês Eu cliquei várias vezes e vocês não vão O que é isso? Esse é o príncipe? O Cura é um sacerdote Ela vilarela Vai ser seu Pai-o Não, não vai ser seu Doceca, Eita O Cura é o Senhor Que o Cura é o Senhor Que o Cura é o Senhor Que morreu O Senhor Que se tornou Que o Cura é o Senhor Que o Cura é o Senhor Que o Cura é o Senhor Sai daí, meu querido Acabou Cetega, eita Tem que ir até pra fora do jogo sem querer Cetega era o maior problema aqui Ok, foi uma batalha bem tensa Justamente por causa do Cetega Que fora isso a gente entra pelo exército inteiro Cetega é o defectível E quem diria, o indefectível é tão defectível Quanto todos nós Derrotou o Cetega é o defectível Bônus de vestido a mais 15% Ordem pública menos 3 na província inimiga local Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino Pelo menos temporariamente Vamos colocar aqui agora Deixa eu ver Esse aqui Abufar os carnosauros Aqui a gente não vai alcançar esse cidadão aqui, né A gente só pode chegar perto Toxinas da selva Coloca Mais um turno aí Pra recrutar tudo Melhor aí a cidade Só pro jogo parar de falar pra melhorar as cidades Guarnição Ilha do Feiticeiro Demoraram uns 3 turnos pra ir pra o exército inteiro aqui eu acho Acho que dá pra atacar sim O posto do desespero tá com pouca guarnição 13 só Era pra atacar com 2 exército aqui, né Mas os caras conseguiam trazer Um do nada ali Pra atrasar o Eutrack Agora o que já tá chegando Vou botar o Ordem na casa também Mas dá tudo certo Tirou, atacou Não sei se perdeu Perdeu Não, ele tá fazendo cerco Saindo fumacinha ali Tá saindo cerco Boa, Alifanar Quer dizer Você perdeu Então, parabéns Pela incompetência O cara tinha 4 unidades no exército Você conseguiu perder Parabéns pela incompetência É realmente incrível Digno de pena Vai atar aquela cheque aí Vai apelhar Vai entregar em marcha pra outra cidade Ou não Vai ficar quietinho aí Esse exército consegue ficar fugindo de você E ficar atacando as cidades pequenas É um pó Porque eu já falei pra vocês Que a máquina Nessa campanha eu não falei, né Mas a máquina Ela sempre sabe até onde você consegue andar Então ela se certifica de andar Até o limite do seu movimento Que tipo Mesmo que você consiga atacar ela Ela anda até uma distância Que você consiga atacar ela E ela consiga recuar Ou que falte um pixel Pra você atacar eles Então eles sabem tudo isso E isso é bem frustrante Algumas coisas Ficar perseguindo exército É a pior coisa desse jogo Porque todo mundo quer fugir do jogador Eles te perseguem até a morte Quando eles têm uma vantagem Mas quando eles Acha uma brecha nas suas cidades Aí eles ficam fugindo de você O tempo inteiro Até que você Alcança eles finalmente Tipo o que vai acontecer agora Na verdade não vai acontecer agora Vai flutuar no mar Se você manter o moço na barriga Enquanto todo mundo está gorfando A marinha é seu lugar Beleza Os dois aqui Bom gente Eu vou ensaiar essa parte por aqui Porque o vídeo já está meio grande Então se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Gorok E tchau E tchau E tchau